Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? E hoje já comecei um de Nas Lentes da Realidade porque o vídeo de hoje é muito top, é muito babadeiro. Se você tem alguma dificuldade em colar cílios postiços, amores, hoje eu trago aqui pra vocês um produto que vai revolucionar a sua vida e vai tornar essa dificuldade muito mais fácil, que é cílios postiços magnéticos, tá bom, amores? Se você quiser aprender a colar esse tipo de cílios aqui, que é muito fácil, muito simples, é magnético, não precisa de cola, é só você continuar assistindo esse vídeo. Pronto, amores, voltei já com um olho feito aqui. Vou fazer esse outro com vocês pra vocês verem a facilidade que é colar esses cílios e fazer esse delineado. O delineado é opcional, se vocês quiserem fazer só uma base também, fica aí a opção. Esse meu cílios magnético aqui, gente, ele é da Absolute, tá bom? Da Absolute, Insta Beauty, Absolute Makeup, tá bom, amores? Ele já vem o kitzinho completo, como vocês podem ver aí, vem os cílios de sua preferência. Tem vários modelos, a Absolute tem vários modelos de cílios magnéticos, tá bom? Então, esse aqui, ele dá esse efeito mais natural, que é o que eu particularmente amo. Vocês sabem que eu amo esse estilo de cílios mais natural, porque dá pra usar somente com delineado, uma pele bem básica, como eu estou aqui, ou com uma make bem babado também. Então, é o estilo de cílios que eu mais uso, tá bom? Aí vem aqui o delineador magnético, tá bom, amores? Da Absolute, ele é babado, gente. Falo pra vocês que ele é babado, as cerdas dele são bem fininhas, olhem. A gente dá pra regular, tá bom? Se vocês querem ela mais fininha, ou se vocês também preferem ela mais grossa, ó aqui, ó, tá bom? O traçado é vocês que escolhem, e a grossura também do delineado, tá bom? Agora, vamos falar do artista da vez, que é o cílios magnético, tá bom, amores? Vou dar um zoom nele aí. Ele vem com cinco, né, cinco imãzinhas pra colar nos cílios, pra colar no delineado magnético, corrigindo. E na base dele aqui também, eu já colei um pra adiantar pra vocês verem, vem a basezinha aqui com três imãzinhas pra gente, quando utilizar, volta ele pra cá e ele fica bem assentadinho, tá bom, amores? Ele é de fácil, né, remoção daqui, é porque minha unha tá grande e eu não consigo ter uma visão boa, mas ele é de fácil, ó, solta bem fácil. Olha isso, ó, da mesma forma que ele pega aqui, ele pega no nosso delineado magnético, tá bom? É muito fácil de fazer e muito fácil de colar. Então, assim, pra quem tem dificuldade, gente, é a melhor opção do mercado. Então, esse da Absolute, ele é de uma qualidade maravilhosa. Vou fazer agora o meu delineado básico aqui, que vocês sabem que é de lei. Como se fosse um delineador normal. Ele é um delineador normal, porém, ele contém aqui os pigmentos, né, magnéticos pra colar os nossos cílios. Mas o delineado é um delineado normal. Agora eu tenho que avisar aqui a vocês, deixar vocês cientes que um delineador comum não vai conter, né, essa substância aí, né, que contém essa imã. E eu recomendo que, se você contém, né, outro tipo de cílios e compram da Absolute, é bom vocês fazerem o teste, né. Geralmente é vendido, geralmente é vendido o kitzinho assim pra ser usado, o kitzinho assim, porque é mais potente, tá bom, meus amores? Então fiquem atentas a essas dicas que eu estou passando aqui, né. Se você usa, por exemplo, um cílios magnético da Absolute, né, então eu recomendo você só usar o delineador da Absolute com os cílios da Absolute, tá bom? Eu gosto do delineado mais fininho pra ficar mais bonito e ficar com esse efeito, ó, babá. Vou fazer aqui, espero que vocês estejam enxergando que meu espelho não esteja tapando. Gente, eu amei esse aplicador, eu já quero um aplicador desse para os meus delineadores líquidos, porque ele ajuda bastante, olha isso. Ele é um pincelzinho, gente. E eu consigo aplicar desde lá do comecinho, ó. Pronto, quem quiser fazer essa base que eu fiz aqui e já parar somente pra colar os cílios, aí é opcional, tá bom, amores? Mas eu como sou, né, dessas e já quero aproveitar essa maquiagem aqui, eu vou puxar um gatinho. Mas aí fica a seu critério se vocês desejam continuar ou se vocês desejam só fazer uma base, como eu fiz aqui, ó. Eu fiz só uma base, eu vou dar um zoom pra vocês verem. Eu fiz só uma base, aí, ó, bem básica. E isso aqui já é suficiente pra colar esses cílios, tá bom, amores? Mas como eu realmente gosto, eu vou puxar um gatinho, mas aí é super opcional. Aí é eu que realmente gosto de puxar o gatinho e já estou aproveitando aqui esse delineado, que é maravilhoso e eu super amei o aplicador. Mas aí é super opcional. Se eu também quiser puxar esse gatinho com outro delineado líquido meu, uma caneta, um delineador em gel, é uma super opção minha, tá bom? É porque realmente eu estou aproveitando aqui no vídeo. Prontinho, amores, ó. Já fiz o gatinho. Ele seca extremamente rápido. Aqui praticamente já está seco. Então, a secagem também é extremamente rápida. Eu já fecho ele, tá bom, bem rapidinho. Já gosto de fechar e já coloco aqui, ó, no meu kitzinho novamente. Já enquanto está secando aqui, ó, eu acredito que já tenha secado. Vou só me certificar. Como eu passei duas camadas, então sim demora mais um pouquinho para secar. E, gente, olhem isso. Eu posso puxar, ó, e está bem presinho. Então, assim, eu estou apaixonada com a praticidade, tá bom? Enquanto já está aqui secando, eu já vou descolar aqui, ó. Puxou aqui no cantinho pela imã e o cílio já está onde? Na minha mão. Como eu... Esse também... Uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês sobre esses cílios aqui é a haste dele, que é bem fininha, gente. Vou ver se eu consigo focar aí nos cílios. Olhem que haste fininha, gente. Que haste mais linda. Eu amo essa haste aqui porque ela fica com acabamento muito natural. E é mais uma qualidade aí dos cílios da Absolute, tá bom, amores? Olhem que haste fininha. Como vocês podem ver aí, tem cinco placazinhas de imã no qual vai ficar colado aí no meu cílios. E eu vou dar um zoom para vocês verem ele colando aqui. Oi? Tudo bem? Cheguei bem pertinho de vocês. Olhem que delineado lindo, né? Perfeito, maravilhoso, no qual eu amo. Agora, gente, esses cílios aqui também tem o design aqui no qual no início ele começa aqui, ó, mais curtinho e no final ele termina mais longo. A gente tem que ficar atenta a esses pontos para não colocar ele invertido, né? E não ficar incomodando, porque às vezes o que incomoda é isso. Você coloca ele invertido. Eu tenho esse costume de colocar os cílios de trás para frente e ficar incomodando, principalmente quando eu estou de lente. E com o magnético, quando eu coloco ele certinho, eu não tenho essa dificuldade. Só revir com os cílios, eu gosto de pegar ele dessa forma aqui, ó, pelo final. Venho aqui, encosto lá no final e, ó, já pegou. Olha isso. Já grudou lá, grudo no meio, grudo aqui e grudo no final, gente. E é isso. Se você ver que aqui ficou muito para cima, você vai puxar e colocar mais lá no comecinho. Olha isso. Que praticidade, gente. Olha isso. Me falem se tem alguma dificuldade. Gente, é muito fácil. É muito fácil. Eu vou tentar soltar aqui para vocês verem novamente. Gente, pega no finalzinho aqui dos cílios, olha isso. Peguei no finalzinho, na última imãzinha aqui, ó, no rabinho dos cílios, com toda a delicadeza para não deformar esses cílios. Porque esses cílios aqui, ele vai durar muito, tá? Principalmente os cílios da Absoluto, que dá para a gente usar ele muito mais, tá? Use 30 vezes mais esse de imã. Pego aqui com muita delicadeza no final, só para não deformar os meus cílios. Chego aqui no comecinho, ó. Grudou já. Grudou o meio. Grudou o fim. E é isso. Para me certificar, eu gosto de ir abaixar assim, ó, para ver se é todo grudadinho, bonitinho. Agora, eu gosto, né, aí é eu que realmente gosto de passar uma camada de máscaras de cílios para unir uns cílios no outro. Principalmente quando eu vou passar o dia todo, tá bom, amores? Mas depois a gente tem que fazer uma higienização bem bacana. E para fazer a higienização desses cílios, eu gosto de fazer a higienização com água micelar, para não deformar os meus cílios, tá bom? Eu gosto de usar máscara para cílios, que não é a prova d'água. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, além de todas as que eu respondi aqui nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre os cílios magnéticos, sobre algum tipo de cílios, se vocês quiserem que eu faça, né, um vídeo aqui colando realmente com cola, cílios normais, né, sem ser magnético, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que vocês sabem que eu também uso bastante aquele outro tipo de cílios, tá bom, meus amores? Espero bastante que eu tenha ajudado vocês e que eu possa, né, agregar um conteúdo trazendo esse vídeo aqui para vocês, tá bom, meus amores? Se você não é inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreve e venha fazer parte do meu time de gatones. Deixa o like, tá bom, se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que não tem muita experiência em colar cílios postiços e que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar ela porque esse tipo de cílios magnéticos aqui vai salvar a sua vida e a vida da sua amiga que está precisando desse vídeo para ela ficar muito mais bela e aí, ó, com cílios lindos e maravilhosos, sendo magnéticos, bem fácil de colocar, tá bom, meus amores? Mil beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho